Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Goi Medieval e o Gabriel e o João ali ó, brabíssimos ó, brabíssimos, solzão rachando aí, estamos numa onda de calor, 31.8 graus, estava 37 agora pouco, não, o dia anterior estava 37, estou confundindo, mas vai aumentar essa temperatura aqui, a gente está no meio de uma onda de calor, eles estão minerando o calcário para fazer os pisos lá, já está fazendo já, está vendo? Eu não comentei a respeito da mineração, só que ela funciona da seguinte maneira, tem os pontos de saúde do local onde eles vão minerar, aí mostra a quantidade de material que vai sair do bloco, por exemplo, aqui vai sair 80, mas eles já tiraram metade e é dividido em 4 minerações, tá? Então cada carregada dessa aqui que dá na cabeça dele aqui ó, ele tira 25% do material, ó, está vendo? Ele já está na metade agora, então depois que ele terminar mais essa sequência aqui, ele vai tirar mais 20 de material e vai diminuir os pontos de saúde aqui para... 400, tá? Toma cuidado de fazer escavação longa, né? Escavação em área longa, porque, por exemplo, se ele escava aqui e depois ele escava embaixo desse material que está aqui, ele não vai escavar aqui embaixo porque eu não mandei escavar aqui embaixo, né? Mas se ele escava embaixo disso aqui e esse material cai no chão, você perde todo o material, tá? Então toma cuidado, olha lá, os dois brabos, ó. É. Beleza? Bom, vamos lá. A oficina está pronta, né? Eu coloquei algumas janelas na oficina, porque como a gente está no verão, né? Então eu coloquei algumas janelas. Acho que as janelas estão todas fechadas. É, as janelas estão fechadas. Tem que abrir essas janelas, pô. A janela está tudo fechada, agora que eu fui ver. Eu nem sabia que... que dava para priorizar direto a abertura e o fechamento das janelas. Eu achei que era só clicando nelas, ó. Então aqui eu deixei um espaço aqui dentro da oficina para cada tipo de... de maquinário que a gente vai trabalhar aqui. Maquinário não, né? Cada tipo de... de bancada. Deixar aberta essas janelas aqui, que a gente está no meio de uma onda de calor. E por falar em calor, né? Todo o material que a gente tem... aberta. Não adianta nada pôr a janela, tá? Se pôr a janela e deixar ela fechada. Vamos bater essas portas abertas também. Manteira aberta e manteira aberta. Vamos lá. A nossa comida, ela está começando a estragar, tá? Porque ela está ficando parada aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma descida aqui no nosso estoque. Vou descer bastante aqui. Camada 5, camada 4. Aqui, ó. Eu vou construir aqui nessa área aqui. Vou aumentar esse estoque. Como a gente tem 3 de apoio daqui pra cá, então se eu escavar 5 pra cá, não cai. Tá? Então eu vou fazer uma escavação de 5 aqui. Deixa eu só levantar meia parede aqui. E fazer uma escavação de 5 de distância aqui, ó. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Vai puxar até aqui, ó. Perfeito. Marcelo, não vai cair? Não. Por que que não vai cair? Porque a gente tem apoio total nessa parte aqui, ó. Essa lateral aqui, a gente tem apoio total, tá? Por quê? Porque está apoiado nessa parede aqui, ó. Então aqui é 1, 2, 3 de apoio, tá? Daqui pra cá, o nosso apoio vem dessa parede daqui. Então essas paredes laterais que vão ficar aqui nas pontas aqui, ó. Elas vão apoiar 1, 2, 3. E de lá pra cá, 1, 2, 3. Então mesmo que eu escape daqui pra lá, não vai cair nada aqui. Quando é que vai cair esse meio aqui, né? Exatamente esse meio aqui, deixa eu ver. Esse aqui, aqui tem a porta, né? Esse bloco aqui cai, ó. Esse bloco aqui cai se eu escavar pra cá. Tá? Por quê? Porque aqui não vai ter apoio nenhum. Porque aqui não tem, ó. Aqui é a... Eu não sei se a porta conta como apoio. Se a porta contar como apoio, então aqui não cai nada pra lado nenhum. Tá? Então vamos arriscar aqui, eu vou fazer. 2, 3, 4, 5. Só subir aqui que eu preciso. Até aqui? Isso, até aqui. Opa, acho que eu escapei errado aqui, hein? Opa! Fazendo besteira aí, Marcelo. Não é aqui que escava. É aqui, ó. Mesmo esquema. Vou botar aqui pra se aumentar a velocidade, né? Tá muito lento. Odeões com fome, beleza? Então, é aqui, né? 3, 4, 5. Aí. Agora sim, agora tá certo. Tá fazendo caquinha já. Aí, beleza. Os nossos colonos que estão... Ó, o Gabriel tá fazendo as roupas. Já tá quase todo mundo vestido já. Ó, tá fabricando ali, ó. Tá vendo? Sempre fica uma roupa aqui. Aí alguém vai vir vestir. E ali vai mostrar que tem um de um. Era isso que eu tava com dúvida se ia acontecer ou não. Né? Então, sim. Quando eles vestem a roupa, a roupa que tá vestida não conta. Tá? Eu também mandei fazer alguns chapéus... De palha. Por que tem um mostrando um chapéu de palha aqui e ninguém tá usando? Eu mandei equipar. Cadê esse chapéu de palha? E agora pra encontrar, né? Porque eu não deixei estoque liberado pra isso. Ó, tem que começar a puxar aqui embaixo aqui, ó. Né? O estoque aqui pra eles começarem a colocar cada vez mais comida aqui. Então, vamos aumentar essa área de estoque. Depois eu só venho e faço o piso de uma vez. Ó lá. Aumenta aqui, aumenta aqui. Aí eles vão ir trazendo pra cá a comida. Ó, já tá colhendo já mais linho, ó. Pra fazer mais roupa. Então, estamos desenvolvendo aí legal. Beleza, vamos lá. O que a gente precisa agora? Continuar as pesquisas, né? Pra eu fazer as salas agora, a gente precisa dos estandartes decorativos. Não, desculpa. Das estruturas decorativas. Tá? É isso aqui que a gente precisa pra fazer as salas especializadas. Então, eu vou desbloquear aqui agora. Né? E aí, pra fazer a oficina, a gente precisa só agora aqui de dois... É... Dois desse aqui, ó. Não é escudo. É aqui, é de ferramentas, ó. Cadê? Aqui, ó. Prateleira de ferramentas. A gente precisa de duas aqui dentro, ó. Então, eu vou colocar aqui pra manter o... Deixa eu levantar mais um pouco aqui. Aí. Colocar uma... Duas. Perfeito. E aí, ela vai ali construir ali. Só vai madeira, é baratinho. Né? Cadê a Ana? Vem cá, Ana. Constrói aqui, ó. Prioriza construir isso aqui. Olha, já terminou esse lado aqui, ó. Já ficou, já tem um caminhozinho ali pra andar. Tá? E a próxima pesquisa que a gente vai fazer vai ser a pesquisa da olaria, pra eu começar, enfim, a produzir os meus blocos de cerâmica, né? De barro, né? Mas é cerâmica, né? Porque se aquece o barro, na verdade, seria argila, mas é cerâmica. Pode considerar como cerâmica. Construiu já? Já construiu, caramba, né? Top, mano. Já construi essa outra aqui, ó. Fui a segunda prateleira de ferramentas. Beleza. O visual do jogo, às vezes, ele incomoda um pouco, tá? Às vezes, a posição, você não consegue muito bem clicar exatamente onde você quer clicar. Ó, a cevada já tá saindo, já. Deixa eu dar uma olhada ali embaixo, lá, que eu preciso aumentar meu estoque. Vamos aumentar essa área de estoque aqui. Pra já começar a trazer as coisas aqui pra baixo, já. Vou fazer um clicar aqui. Não tô conseguindo colocar ali, não. Aí, vai aumentando. Tá? E aí, eu já vou colocando o piso aqui também. Não perde tempo, não. Beleza. O que eles vão fazendo ali? Vamos lá. Eu pesquisei os estandartes decorativos. Eu preciso de quanto pra pesquisa da olaria? Eu preciso de 20, eu tenho 15. Só falta 5, só. Gabriel podia ir lá, né? O João tá escavando. Entrou o Adam no episódio passado, né? Vamos dar um nome pro Adam aqui. Quem poderia ser o Adam? Vamos colocar o Chumo. Chumo, assim, ó. Certinho. Do jeito que o nick dele é, ó. Pronto. Seja bem-vindo, Chumo. Tá na base. Bigodudo aí, ó. Machado. Brabo. Brabíssimo. Eu já fiz, eu mandei fazer cerveja e vinho, até ter 20 de cada um. Por que que não tá fazendo? Seria culinária? No caso aqui... O Chumo? Não, é o Gabriel. Só que o Gabriel tá na... Tá na mineração. Ah, tá. É porque eles estão na mineração lá embaixo. Seria o Gabriel pra ajudar ali na culinária. A Jana tá na prioridade 3 porque ela tem coisas mais importantes na frente pra fazer, né? Que é a colheita e o cultivo. E aí o Gabriel, depois que ele faz culinária, ele vai pra alfaiataria e só depois ele pesquisa. Então, quem pode pesquisar aqui no caso seria o João. Então, o João... Vamos colocar aqui 3 na mineração. E aí ele vai direto pra pesquisa agora. Aí, boa. Ele... Olha lá. Foi dormir, filha da mãe. Ninguém veio vestir a roupa. Que estranho, né? Por que que será que não vieram vestir a roupa? Roupa quente? Roupa leve? Não entendi. Eu não deveria... Eu acho que eu pus forçado isso aqui, né? Vamos remover aqui e ver se ele vem equipar. No caso foi o Gabriel. Né? E essa aqui é a roupa que eu... A roupa de lã, mano. Meu Deus do céu. O chumbo tá com a roupa de lã. O calor do inferno. Acabou a onda de calor já. O chumbo tá quase finalizando aqui. Fabricações. O que que falta aqui? Não precisa que a gente já tá no final do verão. Deixa eu ver. Ah, faltou fazer uma... Ó, acho que a oficina tá pronta, hein? Deixa eu clicar aqui, ó. Ó, a oficina, ó. Cento e quarenta e quatro por cento de produção. Então a gente tem um ganho de quarenta e quatro por cento aí por tá dentro da oficina. Né? É... Vamos lá. Faltou aqui eu colocar uma coisa aqui que é pra dar inveja no Reward, né? Que é desmanchar itens de pano. Isso aqui você só consegue fazer no Reward com mod. Né? Você consegue fazer remendo de couro, mas pano não. Pano ou você queima as roupas velhas ou destrói, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, tá? Também não dá pra consertar. Então, né? Não dá pra entender porque não tem isso até hoje. Vamos editar aqui pra tudo. E os pontos de vida aqui, ó. É de zero até quarenta e nove. Aí, beleza. E aí, eu acho que talvez seria interessante eu pôr na fila aqui já roupas de inverno, né? Porque já tá acabando o verão. Falta dois dias pra acabar o verão. Eu vou pôr aqui roupas de inverno aqui. Vamos editar pra fazer até ter uma. Né? Porque já já eles vão começar a desmanchar as outras. Né? As que tem, que estão jogadas por aí. E aí eu vou tá com roupas novas no próximo inverno. É isso. Beleza. O que eu preciso começar a pensar aqui? Eu preciso começar a pensar numa torre pra defender, né? Eu acho que eu vou fazer uma torre aqui por enquanto. Uma escadinha aqui, ó. Fazer aqui um... Uma plataforma aqui. E assim. Pelo menos uma rudimentar, né? Talvez... Uma porta aqui. Seja interessante. Né? É que já é o começo. Já vamos botar a Ana pra construir isso aqui o mais rápido possível? Eu tô desconfiado que... Faz tempo que não acontece nenhum ataque. Tô desconfiado. Vai ajudando ela aí. Vai, João. Prioriza. Vai, Jana. Prioriza. Construção instável? Mostra pra ela como é que faz, Ana. Aí. Gabriel também pode ajudar aqui na construção. Instável? Ah, tá. Enquanto não fizer o piso ali, não dá pra ir. E agora fez, né? Porque ela não tinha onde se apoiar essa construção. Ana, mostra como é que faz. Aí, Ana. Só a Ana que faz os bagulhos, né? Construção, só ela mesmo. Aí, agora eu já tenho já um localzinho aqui pra... Os meus arqueiros e eles vão ficar protegidos pela porta, né? Porque aí os caras não vão conseguir passar pela porta pra pegar meus arqueiros. Já é alguma coisa, já. Sei lá, talvez algumas... Eu não sei, mano. Algumas armadilhas. Seria interessante já começar a pensar nisso, né? Quanto gasta? 20 gravetos. Tem que pôr uma por uma, né? Fazer assim, ó. Fazer os caras pisar nas armadilhas. Ih, caramba. Não deu tempo. Eles apareceram silenciosamente com olhos vazios e cabelos esgrenhados. Pelo cheiro rançoso e pelas manchas de sangue, todos em Hammerwitch reconheceram esses saqueadores como assaltantes do tipo mais letal. Não se poderia persuadi-los na conversa. Eles não tinham nada a perder. O povo de Hammerwitch se pegou em armas e se preparou para a batalha. Quantos são? 2, 4, 6, 8. Oito maluco. Será que dá pra... Será que dá tempo de fazer as armadilhas? Ó, dá pra puxar eles pra cá, ó. Pra cá, dá pra puxar. Fazer tipo... O Day are Billions, né? Day are Billions tem esqueminha assim, Day are Billions. Ana, prioriza construir aqui. Gabriel prioriza construir aqui. Todo mundo ajudando. Prioriza. João. Prioriza. Vamos lá, todo mundo ajudando. O único que tá peladão é o Gabriel, né? A roupa dele tá quase pronta. Quase pronta a roupa do Gabriel. Será que dá tempo? Ela faz muito rápido as armadilhas. Tá vendo que a madeira tá um pouco longe, né? Os gravetos, na verdade. Tinha um monte de graveto aqui. Por que ela tá indo buscar lá atrás? Todo mundo ajudando. Prioriza. Prioriza. Preciso fazer uma defesa pro próximo ataque, hein? Esse aí já tá meio desproporcional, já. Né? São quantos? Dois. Quatro, seis. São oito, mano. São oito contra cinco. Dois, quatro, seis. Esse mesmo, oito. Construção falhou. Orra, Ana. Não vai dar tempo. Deixa eu ver quanto tempo eu consigo ganhar aqui até esses caras chegarem. Tem um vindo sozinho aqui, ó. Falha na construção. Falha no engano. Tá. Eu posso usar janela pra atirar nos caras. Eu posso colocá-los aqui dentro. Mas como eu fiz uma parte mais alta já aqui. E a Ana ainda conseguiu fazer mais uma armadilha. Eu acho que vai dar bom. Vamos ver. Estão dando a volta aqui por cima. Esse aqui vai chegar primeiro, ó. Então, Ana e Gabriel. Auto Arms. Vem pra cá, pra cima. Certo? Chumo, Jana e João. Auto Arms. Vem pra cá, pra trás das armadilhas. Vamos tentar fazer um macete aqui. Ver se funciona nesse jogo aqui. Isso. Se distrai aí. Vai quebrar as coisas. Isso. Depois eu refaço. Aí, boa. Caramba, o negócio tem só 20 pontos. Ô, louco. O cara quebra rapidão. Boa. Esse já tá baleado já. Ô, João. Eu quero você no neutro. Aí. Verenciar. Deutro. Aí, boa. Cara, meus caras estão errando tudo, mano. Ok. Beleza. Vamos lá. Vamos puxar um lá. Desses três aqui, qual que é o mais rápido? Vamos olhar aqui nos status deles. É, 3.4 metros por segundo. 3.4. 3.4. Dos arqueiros, a Ana é muito lenta. 3.4. Todo mundo aqui tem praticamente a mesma velocidade. Como você tá com o escudo, chama os caras aqui. Vamos ver se vai dar bom. Não, pode quebrar. Não tem problema. Não. Depois eu reconstruo. Só aparecer aqui. Volta. Não, não, não. Será que se eu... Não, meu Deus do céu, mano. Eu selecionei os de lá de cima também. Fizou na armadilha. Eu! Eu! Ele tá batendo na porta? Porta fechada, mano. Quanto de vida tá a porta? Ah, a porta é durável. Vai durar bastante. Eu tô querendo... Ah, um caiu. Nossa, tomei um crítico. Foi eu que tomei o crítico ou foi eu que dei o crítico? João, João, João. Caiu mais um. Nossa senhora, arregacei aquele ali. Aí, vem pra cá. Isso, 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 isso. O cara não pisou na armadilha? Todo mundo vem nesse aqui agora. Os caras não caem 100% na armadilha. Como é que o João tá aqui? Ele tá atrás, tá na frente. Tá aqui. Boa. Tem mais. Todo mundo nesse aqui agora? Não, mano. Por que que vocês tão... Beleza. Nice. Jana. Ela recuou. Uh, vitória. Verão de 1353. Ganhamos. Algumas construções de Hammerreach foram destruídas durante o ataque das armas inimigas. A pira, a fogueira e a mesa de pesquisas. Tranquilo. Tranquilo. Isso aí a gente repõe na manha e na manha. Ok? Chega de treta. Nossa senhora. Ouvir de vocês matarem. Toma. Toma. Toma um crítico. O crítico. Eu acho que eu não comentei com vocês. Mas o crítico. Ele é baseado só na defesa do capacete, tá? O crítico sempre é na cabeça. E dá, se eu não me engano, acho que o dobro do dano. Tá? E é só o capacete que consegue diminuir o crítico, tá? Se não tem redução por armadura, não. Será que eles acertam ainda? Não? Não? Que distância vai? Meu Deus do céu. Olha a distância que vai. Errou. Errou. Acabou. Todo mundo volta. Rapaz, foi o cacete. Deixa eu colocar minha pira aqui de volta. É, aqui. Pira. Certo? Cheio de pano ali. O povo tá meio machucado, mas conseguimos segurar. Foi oito contra cinco, hein? E o negócio já começou a ficar complicado já pro meu lado. Acho que eu preciso pensar bem nas defesas já, hein? Começar a investir mais em armadilhas. Eu não sei se eles pisaram nas armadilhas. Parece que ela não funciona o tempo inteiro. Eu tive essa impressão. Eu ainda não tinha testado as armadilhas, porque no outro modo que eu tô, o jogo tá bem fácil, né? A Ana tem que tratar os feridos aí, Ana. Por que ela não foi tratar? Por que ela tava construindo? Bom, isso gerou um monte de equipamento aqui pra gente aqui, ó. São equipamentos que não tão tão ruins. Esse aqui tá com... Ó, tá vendo a redução de dano aqui, ó? Tá vendo? Redução de dano. Tá aqui, ó. De dano não. Acho que é de perfuração, né? De armadura. Tá? As roupas também ficam no chão. Todos estão com roupa quente de lã no verão. Tá certo? Os caras tão sabendo legal atacar. Ó aqui, ó. Essa armadura aqui já tá baleadaça já, essa armadura. Então ela já vai ser destruída. Acho que essa aqui... Acho que é só na bancada de ferreiro só. Essa aqui eu consigo destruir. Como é a armadura, acho que é só na bancada de ferreiro. Tá? E os corpos, né? Esses corpos aí que tem que mandar eles pra cá, pra perto da pira. Deixa eu construir de novo aqui a bancada de pesquisa. Eu tenho outra fogueira. Inclusive a bancada de pesquisa tava no lugar errado, né? Foi até bom. Eu vou mandar outra pra trás ali também. Perfeito. Tá curando todo mundo aí. Experimentos tratados. E finaliza aqui tratando a Jana. Ih, a Jana foi embora assim. Jana. Quer pegar comida? Foi comer. A Jana tá bichada. E deu bom, né? Vamos acelerar aqui. Vamos deixar eles se curarem. Enquanto eles estão se curando aqui, eu preciso fazer um gerenciamento aqui de estoque aqui. Estou trazendo aqui pra dentro aqui, madeira e gravetos. Eu não quero que eles tragam pra cá madeira e gravetos, mano. Isso aí demora muito pra estragar. Deixa lá do lado de fora mesmo. Então talvez eu faça alguma coisa do lado de fora pra isso aqui. Dentro da casa aqui não faz sentido. Deixa eu até criar aqui um novo estoque aqui do lado de fora. Ah, onde eu faço esse estoque? Pode ser... Pode ser aqui. Eita, lanche de fujão. Alguns diziam que as histórias de canibalismo da progênia eram... O progênia é os inimigos, tá? Esses caras que acabaram de atacar a gente aí. Eram boatos. Contudo, eles fizeram o sinal da cruz quando Ogden apareceu. Depois de fugir dos brutamontes, enquanto eles afiavam suas facas... Enquanto eles afiavam suas facas. Se os canibais aparecessem à procura do lanchinho fujão, você ajudaria Ogden a ficar fora do cardápio? Vamos ajudar, né, o Ogden. Vou dar uma pausa aqui. Soltar o jogo aqui na manhinha. Aí, boa. Enquanto ele vem chegando, vamos aqui acertar suas prioridades. Vamos ver o que o Ogden tem de bom aqui. O Ogden, ele é um botânico. Ele tem manejo de animais, mas no jogo ainda não tem o manejo de animais. E ele também é bom na mira. Aí, mais um arqueiro. Mais um arqueiro pra gente. Quanto mais arqueiro, melhor. Arqueiro é muito apelão no jogo. Arqueiro é muito forte. Só que se você tiver só arqueiro, vai dar ruim, né? Mas, dependendo da situação aí, se você tiver um bom lugar pra se esconder... Os arqueiros fazem um arrebento, viu? Porque os inimigos não vêm com arqueiro muito fácil. Então você consegue lidar bem com isso aí. Então vamos lá. Convalescência sempre no 1. E supervisão sempre no 1. Eu vou colocar ele aqui pra fazer estoque também no 1. E quando não tiver mais estoque pra fazer... Ah tá. A corte de planta também no 1, porque é prioridade, né? Ele tem 13 pontos na ferraria. Já já a gente vai ter. Então vamos colocar aqui... Soltar a pausa? Tá pausado. Vamos colocar aqui no 2. E vamos inverter ele com a Jana na botânica. Então ele é 2 aqui. E 3 aqui. E a caça pode ser 1. Quando eu mandar caçar, ele vai. Beleza. Pesquisa disponível. Vamos ver o que a gente tem de pesquisa aqui disponível. Standart decorativos, não. O que eu preciso aqui? Eu preciso da olaria. Ainda falta 5 tomos aí. Tomo não. Eu sempre falo tomo, mas é crônica. Vamos ajustar aqui agora a programação dele. Ele é o sexto a entrar. Então ele copia o do Gabriel. Cola aqui. Eu nem vi os status dele aqui. Vamos dar uma olhada. Ele tá com fome. Vamos ver o que ele tem de bom aqui no perfil dele. Ele é um glutão. Tem mais 10% de fome. E consome a comida 10% mais rápido. E ele é encantador. O Ogden. Os tímidos e os corajosos cavaleiros, crianças, jovens e velhos. Ele tinha uma beleza encantadora. Caramba. Bravo, hein? Bravo. Vamos colocar aqui como o Ogden vai ser o Diogo Staffordshire. Diogão. Seja bem-vindo, Diogo. Você é encantador. Seja lá o que isso quer dizer no jogo. Ele tá com ferimentos. Ih, cara. Vai ter mais um ataque, né? Eu tenho arco? Não tenho arco? Eu consigo fazer mais um arco? Só se eu fizer a pesquisa. Um dia. Acho que dá tempo de fazer a pesquisa. Fazer o arco. E dar o arco pra ele. Quem é que tá na pesquisa? É o João, né? Acho que eu nem preciso mudar nada aqui. Acho que o João já tá no esquema aqui. Pesquisa 2. Pesquisa 1. Aí, beleza. Pronto. Beleza. Finalizamos esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio desse mesmo ponto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Inscreva-se no canal